Hoje o CIE, boa tarde, é isso aí. Sábado tem jogo do Vozão contra o Vitória na Arena Castelão. É o chamado jogo de seis pontos. Os dois times estão aí na luta contra o rebaixamento. A gente precisa dessas vitórias em cada jogo e quanto antes, entendeu? É um jogo importante, claro, porque por ser um concorrente da gente ali atrás, então a gente tem que sim dar uma atenção redobrada para não acontecer também como foi com o Bahia. E eu acho que é isso, é importante sim, mas a gente tem que pensar jogo a jogo. E já para ir se ambientando, hoje pela manhã o time alvinegro realizou as atividades preparatórias por aqui. O treino foi fechado, então não deu para ver muita coisa em relação ao grupo que o técnico Lisco escolheu para o confronto. O que sabemos é que ele não vai contar com os desfalques, já que Everson e Leandro Carvalho voltaram de suspensão e Arthur, que só entrou no segundo tempo no jogo contra o América, retomou o posto de titular. O Ceará ocupa a 18ª posição na tabela com 24 pontos, o mesmo número do Vitória e do Vasco, que é o primeiro fora da zona. E para sair de lá, além de bater o Vitória, o Ceará vai ter que contar com os tropeços dos dois times. Quando a gente pega um adversário tanto, vamos botar assim mesmo o nível, entendeu? Mesmas posições e tal, o jogo fica um pouco mais tenso, um jogo mais tático, os times sem querer errar muito, sem querer se expor muito. E isso acaba mudando um pouco o jogo. A partida está prevista para começar às 4 da tarde e o time espera casa cheia. A diretoria até lançou promoção de ingressos e para saber mais informações sobre pontos de venda e valores, é só acessar o Futebolês lá no Tribuna do Ceará. Eu volto com você, Jussie.